Fala aí, jovens! Eu sou o Alô Felipe e começa mais um vídeo no canal Madocenim! E feliz Natal pra você, meu amigo! Chegando no Natal, eu não sei se eu consegui postar esse vídeo no Natal. Eu espero que eu tenha conseguido postar no dia 25 de dezembro de 2018. Eu não sei se eu consegui. Você pode abrir a descrição e ver que dia eu consegui postar esse vídeo, né? Porque tem que editar, tem várias paradas. Mas eu espero que eu tenha conseguido postar no dia 25 de dezembro. Então, tô com um presente pra vocês, né? Natal e trouxe um presente, que é a notícia que você já viu no título. Isso mesmo, Nanatsu no Taizai, o filme Prisioneiros do Céu, que vai ser lançado no dia 31 de dezembro. Esse filme vai ter a dublagem original da primeira temporada de Nanatsu no Taizai. A dublagem oficial, a primeira, cara, que fez muita gente amar a dublagem de Nanatsu no Taizai. Eu até falei que a Nanatsu no Taizai dublado é um dos melhores animes dublados por causa do que eles entregaram na primeira temporada. Mas eles nos decepcionaram na segunda temporada. E o que se confirma é que nós, fãs, temos o poder de mudar quando a gente se une para fazer algo benéfico. Entendeu? É, temos esse poder. Erika Menezes e Marcelo Garcia vão voltar com seus respectivos personagens. Erika Menezes dublando a Elisabeth e Marcelo Garcia com a voz do King. Então, você já pode ficar tranquilo. Pode. O cara passando com uma moto. Michi. Vai se ferrar esses motoqueiros. Então, você pode ficar tranquilo, porque vai ter a dublagem que você sempre amou. Isso que é presente de Natal, né? Ah, isso é presente mesmo. Isso é muito bom. Isso significa que a gente tem o poder de mudar. Quando a gente se une, temos o poder de mudar. Quando eu fiz um vídeo falando disso, da dublagem, na segunda temporada que estava ruim, teve algumas pessoas, né? Pessoas do mal, né? Chegaram nos comentários e falaram, não adianta de nada você falar, você não é ninguém, você não é nada. Muitas pessoas falam isso pra você, pra mim. Essas pessoas, elas são mal amadas. Sabe por que? Estamos numa nova era. A era da internet, a era da comunicação, a era da revolução social. E nessa era, cara, você, cara, que é fã, você tem poder. Tem o poder de mudar, óbvio, não você sozinho, mas se você se unir com várias outras pessoas, você tem o poder. E a Netflix ouviu a sua voz. A Netflix já ouviu a voz dos fãs, tendo a série Lucifer. A Netflix comprou os direitos de produzir a quarta temporada. E a Netflix também ouviu a voz dos fãs pra trazer a dublagem oficial. A dublagem da primeira temporada. Tudo isso significa que a gente tem poder. Eu tenho a ideia de lançar a campanha. Eu tenho uma ideia, não sei se eu vou lançar a campanha, uma petição, para a segunda temporada ser redublada, mano. Isso mesmo, a segunda temporada de Anato Neto vai ser redublada. Se você quer isso, entra no grupo do WhatsApp, que eu devo estar abordando mais sobre essa ideia, mais no futuro. Entra no grupo do WhatsApp, mas para isso eu preciso que você compartilhe, compartilhe, compartilhe bastante esse vídeo. Faça chegar em canais grandes como em Nerd, Traz de Cômico e fazer eles entrar nessa campanha, mano. Porque eu não sou ninguém, cara. Quem tem que fazer isso é canal grande. Canal que tem um grande público. Porque eu, né, cara, 43 mil não é nada, não é nada mesmo. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Você é tudo pra mim, que delícia! Ho, ho, ho! E aí, cara, curti esse vídeo, gostou? Deixa o like, não esquece. Entra no grupo do WhatsApp, como eu já falei, o link tá na descrição. Veja o vídeo anterior, eu não sei onde ele deve estar aparecendo, tá aparecendo em algum lugar por aqui. E se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, cara. Nem um real. Até o próximo vídeo e Feliz Natal! E aí, cara, caramba! E aí, cara, Fred!